A 3ª edição do Angola Startup Summit 2024 Está a chegar a 3ª edição do Angola Startup Summit 2024 By Unitel Unitel, o INAPEM, levam ao Centro de Convenções de Telatona um evento único de inovação nos dias 16, 17 e 18 de maio. Encontra os principais líderes do mercado na área da inovação tecnológica, renomados oradores, empresários e investidores no evento dedicado as últimas tendências do empreendedorismo. Palestras, painéis de especialistas, área dedicada às startups, apresentação de negócios a investidores, networking, mentoria ao vivo, oportunidades de financiamento, prémios para empreendedores e muito mais. Inscreve-te já em www.startupsummit.gov.au e vem fazer parte da revolução empreendedora do nosso país. Uma iniciativa do Governo de Angola, INAPEM e Unitel. www.startup.gov.au